Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quer dizer, João foi convidado por Deus, por uma porta aberta que Deus colocou no céu para João subir em espírito para olhar com a visão, a revelação de Jesus Cristo ali no céu. Ele disse, eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Queridos irmãos, nós estamos no momento crucial, no momento crítico. Não somente os milagres estão acontecendo, comprovando isso, mas também nós vamos presencialmente experimentar tudo o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou dizer para vocês, o Ministério João, embora começou no final do primeiro século e dura o teu dia de hoje, mas o livro de Apocalipse, o Ministério de João para o livro do Apocalipse começa no final dos tempos. Então, o Ministério João, da era do Apocalipse, começa na era do Apocalipse que eu considero agora. Quando começa o momento da aurora, começa então a era do Apocalipse. Então, para mim, há três grandes servos de Deus para Deus revelar o que havia no seu coração sobre a sua economia, o seu plano para o homem aqui na Terra. Para Moisés, Deus revelou todo o seu plano, sua economia no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando Deus falou para Moisés subir ao Monte Sinai, convidou-o a subir ao Monte Sinai para dar-lhe as leis, os dez mandamentos, mas principalmente o modelo do tabernáculo que Deus queria que eles fizessem no deserto, que representava a economia de Deus do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus convocou os doze apóstolos e depois o Senhor chamou o apóstolo Paulo e Paulo completou a palavra de Deus. Quer dizer, quem teve uma visão geral da economia de Deus, do plano de Deus do Novo Testamento foi Paulo. Então, Paulo trouxe a revelação, completou a revelação da economia de Deus do Novo Testamento. Todavia, ainda faltava a revelação do final dos tempos, a revelação das coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Então, Deus chamou João, é o terceiro servo de Deus de grande importância, para revelar as coisas que devem acontecer e Deus também convidou, assim convidou Moisés para o Monte Sinai. Deus convidou João para subir ao céu e em espírito lhe revelou das coisas que irão acontecer depois dessas coisas. Portanto, você que faz parte da igreja, essa carta é para você, essa palavra de apocalipse é para você e é para o momento atual, não é para esperar daqui a 10, 20, 30 anos, é para agora. Portanto, estamos num momento muito especial para agora. O conteúdo do livro de apocalipse é o que Deus prometeu fazer para o seu filho já há muito tempo atrás. Então, o Salmo 2 vai retratar aquilo que irá acontecer nos tempos finais para a concretização do plano de Deus. No versículo 1 a 3, de 1 a 3, retrata uma situação de rebelião. Quer dizer, as nações, os reis, os príncipes, querem se libertar. Eles não querem se libertar dos laços de qualquer relação com Deus. Eles não querem estar debaixo da restrição de Deus para nada. Isso é uma rebelião iniciada pelo arcanjo Lúcifer, que se tornou adversário de Deus, Satanás. Ele então rebelou-se contra Deus, não querendo estar debaixo da autoridade de Deus. Ele mesmo está liderando uma outra autoridade, que a Bíblia chama de autoridade das trevas. E ele influenciou as nações em que nós vivemos desde Gênesis 10, desde o Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que estabeleceu um governo humano aqui na Terra para ir em oposição a Deus. É um governo humano que desconhece a autoridade de Deus sobre os homens e quer que esse governo humano, a partir de então, desde Gênesis 10, com Nimrod, vem lutando para se libertar das restrições de Deus, das restrições das leis de Deus, para que o homem possa viver totalmente livre dos laços com Deus, que chamam de das algemas, que Deus algema o homem, escraviza o homem. Esse é o pensamento das nações e dos reis da Terra. Mal sabem eles que o filho já tinha sido ungido por Deus, já na eternidade passada, quando possuía apenas divindade. Antes de se tornar um homem, ele na divindade, como filho, já havia sido gerado, já havia sido ungido. O versículo 2 fala assim, os reis da Terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, que é o Deus Pai, e contra o seu ungido. Quer dizer, desde a eternidade passada, o filho, na sua natureza divina, ele já tinha sido ungido pelo Pai para ser rei, para ser ungido de Deus. Mas, no tempo, Deus o gerou, quando ele tomou a humanidade, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós como Jesus, o homem, como filho do homem, ele viveu aqui na Terra totalmente obediente ao Pai, morreu em obediência ao Pai, morreu para fazer a redenção pelo homem, para realizar um grande plano da salvação de Deus, e Deus, então, ressuscitou dentre os mortos, e em ressurreição, naquele dia da ressurreição, Deus lhe disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Isso está no versículo 7. Versículo 7 de Salmo 2, veja, o versículo 2 retrata tudo isso. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, então mostra aquele ungido, o filho de Deus, que possui apenas divindade, foi ungido na eternidade passada, mas no tempo, ele foi, o homem Jesus, foi feito filho primogênito de Deus, no versículo 7, e versículo 8 mostra o objetivo dele ter sido ungido na eternidade passada, na sua divindade, e também na sua humanidade, ele ter sido gerado como filho primogênito de Deus, é para quê? Para que ele regesse as nações, porque Deus quer dar as nações por herança ao filho que ele constituiu rei sobre o monte Sião. Isso está no versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Isto é, esta terra não é para Satanás dominar. Esta terra tem que ser devolvida, para esse rei que Deus Pai constituiu, que é Jesus Cristo, e Deus Pai disse, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Amém. 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 Amém.